Gasly desclassificado, Norris teve problema com a bandeira amarela e o comparativo das equipes para a gente entender como cada um está configurado e como chega para esse grande prêmio do Azerbaijão. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos falar ainda sobre Qualifying começando com a desclassificação de Pierre Gasly. Após a postagem do vídeo anterior e tudo mais, teve uma investigação em relação ao Pierre Gasly em que o carro dele estava fora do regulamento técnico, mais especificamente os valores máximos que dizem respeito a oferta máxima do fornecimento de combustível ao motor estavam alterados, estavam excedendo o limite. Então por causa disso, desse fluxo de combustível a mais, Pierre Gasly foi desclassificado do Qualifying e largue em último. Então quem ganha uma posição com isso é todo mundo ali atrás do Gasly, incluindo Lando Norris que acaba tendo um prejuízo minimizado para a corrida de amanhã, não deixa de ser ainda uma posição muito ruim de largada para ele, mas pelo menos minimizou, é menos um carro para ele ter que ultrapassar e já já inclusive nós vamos falar aqui sobre o grande problema que o Norris vai ter para ultrapassar o pessoal. Mas ainda sobre Lando Norris também, a FIA confirmou que para o Norris foi mostrado uma bandeira amarela tanto nas placas eletrônicas quanto no próprio cockpit do carro dele, então ele desacelerou, perdeu concentração ou o que for, errou é verdade, eu disse isso no vídeo passado, ele errou, mas aquela escapada dele com as quatro rodas para fora da linha branca possivelmente não renderia a ele uma punição por já ter perdido muito tempo e teve gente também que passou ali e a volta valeu. No caso dele, ele poderia ter concluído a volta, mas a bandeira amarela acabou atrapalhando bastante o Lando Norris e isso, meu amigo, é um problema grave para ele porque simplesmente vai largar muito de trás na 16ª posição. Agora passando para um comparativo direto entre Leclerc e Piastre primeiro e segundo respectivamente, você vai ver no mapinha, tá difícil de ver porque vermelho com laranja não tá tão diferente assim aqui né nas cores, mas você vai ver que o Leclerc foi mais rápido em boa parte e aqui na telemetria onde nós vamos ver exatamente onde. Na reta principal ali logo após abrir a volta o Leclerc é levemente mais rápido alcançando uma marca de 2km a mais por hora do que o Piastre, eles têm ali uma frenagem muito parecida só que o Leclerc tem uma pisada no acelerador um pouco antes, ele começa a acelerar um pouco antes por mais que seja uma pisada bem de leve e com isso ele vai tendo um ganho de tempo justamente nessa linha que você tá vendo aqui ó. Então nessa linha ele começa a pisar mais no acelerador e já vai abrindo para o Piastre e você vê que em todo o período de aceleração máxima ele vai abrindo para o Piastre até chegar o ponto de frenagem. Então ele abre quase 2 décimos para o Piastre só nesse ponto específico de aceleração. No miolo do circuito você vai ver que o Piastre tira bastante. Por quê? Porque a McLaren tá com uma configuração de maior pressão aerodinâmica, nós vamos ver isso mais a fundo daqui a pouco. Mas repare que o Leclerc tá sempre acelerando antes, ele tá sempre mantendo o pé no acelerador enquanto o Piastre fica totalmente sem pisar no acelerador, totalmente sem aceleração em várias curvas desse miolo. Então é um estilo de pilotagem, talvez uma confiança com o carro maior que o Leclerc tenha e isso impacta diretamente no que nós estamos vendo aqui. Todas as curvas basicamente, os períodos em que estão com menor velocidade, o Leclerc sempre com mais aceleração do que o Oscar Piastre. Só que por ter mais downforce, possivelmente o Piastre tava tendo uma reaceleração um pouquinho melhor. Além de, claro, contornar a curva em si tava mais rápido por causa do downforce. Só que aí a gente entra no período de aceleração de novo e repare que o Leclerc passa a abrir novamente do Piastre, mais de um décimo aqui nessa brincadeira e aí essa diferença cai um pouquinho justamente nas curvas e aí quando você tem pé embaixo de novo, o Leclerc vai abrindo, abrindo, abrindo até chegar nos três décimos que nós vimos no resultado final. Ou seja, uma Ferrari com uma configuração de reta, de velocidade pura, bem melhor do que a McLaren, já a McLaren com o carro mais ajustado para o miolo do circuito. É algo que acontece, por exemplo, em Spa na Bélgica. Você tem equipes que colocam os seus carros mais para o trecho de aceleração e outras que colocam para o miolo. Só que aqui em esse braço eu acho que é mais difícil ainda porque você tem pista de rua, uma pista de rua, o tratamento com os pneus é diferente, a configuração pode ser diferente também, então existe esse agravante. Por último, mas não menos importante, eu quero que você repare no seguinte. Aqui nós temos um gráfico lá do Fórmula de Aireannélises falando da correlação de acerto de cada carro. Quanto mais para direita, mais rápido, quanto mais para esquerda, mais devagar. Quanto mais para cima, menor drag, uma configuração para mais velocidade pura. E quanto mais para baixo, maior drag, uma correlação maior para downforce. Quanto mais para diagonal direita, você vai ter uma eficiência maior na correlação, enquanto na diagonal esquerda, no canto inferior esquerdo, você tem uma correlação pior, uma eficiência pior do carro. Então o que nós estamos vendo aqui? Primeiro, a McLaren está circulada aqui porque eles estão com o carro mais downforce de todos. É o carro que mais está configurado para downforce, você deve se lembrar que ontem no vídeo das atualizações eu passei para vocês que a McLaren estava com uma asa mais carregada que os demais. Hoje ela ainda colocou uma asa menos carregada, porém ainda é mais carregada que a dos seus concorrentes. Ela está confiando muito na sua velocidade final de reta, só que o problema é que o Norris vai ter que fazer ultrapassagens. Então quando chegar na reta, ele vai abrir asa e tudo mais, só que os seus adversários vão ter uma velocidade maior, o que vai dificultar muito a sua vida vindo lá de trás. É uma situação difícil para o Lando Norris que vai ter que recuperar terreno, então a configuração da McLaren para esse caso do Norris não está legal. Realmente ele se deu muito mal nessa brincadeira da configuração, bandeira amarela e tudo mais. Você repara que a Haas é a que está mais para baixo aqui e já indo para o canto esquerdo. Isso significa que é o carro mais lento em termos de eficiência, porém não é o mais lento no geral. O mais lento no geral é a Alpine que realmente teve muitos problemas ao longo da classificação, nós vimos que ela foi muito lenta nos treinos livres e eu ainda falei né, não é bom, isso aqui não está parecendo bom já que é um indicativo e realmente nós vimos claramente que a Alpine andou muito mal dentre os que estão aqui nessa parte de baixo. O mais lento de todos mesmo, aquele que foi o pior em tudo foi a Sauber, que nós vimos também o Joe e o Bottas andando muito lento, só que ainda assim eles têm um carro com pouco downforce e com péssima correlação, porque não fez sentido. O carro está com um pouco downforce, muita velocidade reta, mas o carro simplesmente não funciona, então ele não tem pressão aerodinâmica esse carro da Sauber, muito mal, pior de todos de longe. A Red Bull está muito bem, está indo para uma correlação, uma eficiência muito boa e um carro rápido, você vê que a Ferrari já está com um carro um pouquinho mais de downforce do que a Red Bull e está muito rápido, é o mais rápido de todos a Ferrari, realmente a Ferrari sobrou nesse quali com o Charles Leclerc especificamente, porque o Carlos Sainz não conseguiu acompanhar. Já a Mercedes está numa situação curiosa, ela está próxima da Red Bull em termos de velocidade pura aqui né, de velocidade final de prova, de qualifying, só que tem um acerto com mais downforce do que a Red Bull, então numa disputa direta entre esses dois carros, possivelmente a Red Bull vai ter vantagem nas retas. E Williams e Aston Martin são carros quase também iguais em termos de ritmo final, só que a Williams com uma configuração, surpreendentemente aqui nesse gráfico, está com mais drag, só que é um carro que não funcionou no segundo setor, ok? O segundo setor dele estava muito ruim, então me surpreende, se o carro está ruim desse jeito, já com uma configuração para mais downforce, então a situação não está boa na Williams, o carro deles é péssimo para gerar downforce, o que não é de hoje né, esse problema da Williams já vem há muitos e muitos anos. Então esse gráfico aqui nos mostra como está a correlação de acerto de cada equipe e dá para ter uma noção que Mercedes, McLaren, Williams talvez tenham umas dificuldades na hora de fazer ultrapassagens por causa do acerto com o maior downforce. Vamos esperar para ver amanhã, é claro que a pista pode ajudar, a temperatura pode acabar ajudando, piorando a situação, enfim, muita coisa pode acontecer e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor e tem camisetas excepcionais na Paddock BR, não perca essa oportunidade e também tem jogos e gift cards na Instant Game, os links estão aí na descrição, o cupom é ressacaF1 ou ressacaMotor lá na Paddock BR. Um grande abraço, valeu e falou!